Então escutem lá uma coisa, toda a gente que ouve falar aí na filoxera, é doenças de toda maneira efetivo, o que é que a gente pode comer hoje? Nem as vacas ali do lejinho a gente pode comer. É só ossos! Leva aquelas hormonas, vocês sabem. E então houve um gajo lá do Algarve, fez uma quadra sobre o que a gente deve comer hoje em dia. Até o seguinte, que havemos nós que comer, para governar as nossas vidas. Legumes? Não pode ser. Leva o adubo a nascer e crescem com pesticidas. A água turva do mar estragou o bribigão e o peixe que lá vamos buscar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é solução e há alternativas a poucas. Nem dobrada nem feijão, porque as vacas andam loucas. Tão magras as ovelhas, sua carne é secou-se. E as cabras e as coelhas, se não sofrem das orelhas, sofrem da brucelose. Os porcos têm a peste. Também já andam neste rolo. Nasce o hino que preste. E a gordura que o reveste aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas. Franzidas e miudinhas. Os frangos é só hormonas e em quase todas as zonas. Andam a gripe nas galinhas. Ficam escritos em sentença que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vem a doença. Se não come, morre na fome. Pois claro. Se não morre do mal, morre da cura.